Olha aí Já trancado no seu cadeado Vou seguir do passo a passo Que é pra não errar e entrar Morar de vez em você A você Eu vou subir mais alto Pra gritar que eu amo Eu vou subir tão alto voando Eu vou subir mais alto Pra gritar que eu amo Eu vou subir tão alto voando Perto do céu eu vou Só pra dizer Te amo Olha aí É assim eu tô querendo tanto Tudo de você Te desejando muito Aqui dentro de mim Descondoladamente Cego Fome Me sede de beijar Morrer nos seus braços Laço, faço, me acabo Me deixa trancado No seu cadeado Vou seguindo passo a passo Que é pra não errar e entrar Morar de vez em você Eu vou subir mais alto pra gritar que eu amo Eu vou subir tão alto voando Eu vou subir mais alto pra gritar que eu amo Eu vou subir tão alto voando Eu vou subir mais alto pra gritar que eu amo Eu vou subir tão alto voando Eu vou subir tão alto voando Eu vou subir mais alto voando Perto do céu eu vou Só pra dizer Te amo